Mas agora vamos pra prática, vamos abrir esse vírus. Todos os seus arquivos foram encriptados, não dá mais pra abrir nada aqui. Você acabou de perder todos os seus arquivos e vamos ver o que ele tá falando aqui pra gente. Olá pessoas, eu sou o Gustavo Pinheiro e bem-vindos a talvez uma nova série aqui no canal chamada Testando Vírus ou alguma coisa do tipo que eu ainda não consegui pensar direito. Vai ser uma série onde eu vou pegar uns vírus simples, uns vírus zoeiras, até uns vírus mais porradões que podem acabar com a sua vida, explicar como que eles funcionam e mostrar na prática eles ferrando com tudo. Se vocês quiserem uma continuação dessa série, mano, deixa like aí embaixo, porque é a forma de eu saber se vocês gostaram ou não. E comentem aí também outros vírus e o que vocês acharam da série, o que pode melhorar, o que tá muito ruim, o que tá bom. E mano, tamo quase chegando em 100 mil inscritos, então se der, pega o link desse vídeo aqui ou de outro vídeo que você gosta aí no canal e manda pra algum amigo pra ele poder conhecer o canal e você poder me ajudar aqui a chegar aos 100 mil, mano. Mano, 100 mil, véi. E só mais uma coisa antes de começar, eu já fiz um vídeo falando sobre termos hackers, que foi um vídeo onde eu peguei vários termos que aparecem no meio desse cenário hacker. Então se você não sabe muito os termos hackers, provavelmente no meio dessa série aí você vai se embolar todo, você não vai entender direito o que tá acontecendo. Então assiste o vídeo aqui e vamos lá ver esses vírus. O primeiro vírus é um vírus troll. É só com o objetivo de zoar o seu amigo, de deixar ele com cara de merda e talvez um pouquinho desesperado. Imagine a seguinte situação, você tá lá com seu amigo no Discord, no Skype, no TeamSpeak, e aí você manda o arquivo de um jogo pra ele pra ele poder baixar e vocês poderem jogar junto e tal. E aí acontece isso daqui. E aí beleza, você recebeu o arquivo do jogo, do Undertale aqui, você vai abrir pra poder jogar. E aí quando você clica pra abrir, você dá executar aqui. Observe que meu mouse tá muito louco, esse bagulho tá flicando aqui, mas como isso daqui... Pronto, fechei porque não tava aí, tá enchendo o saco. Como isso daqui é só uma versão, digamos que domesticada do vírus, ele não vai ferrar o meu PC. Mas é basicamente isso, você vai abrir e vai começar a piscar um monte de você é um idiota na sua tela. Tá até travando aqui agora o PC. E eu também encontrei no site aqui uma versão de simulação desse vírus, que ele vai simular pra gente no Mac como que ele era na versão real dele, que saiu lá pra 2007, então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, você é um idiota.org, vamos clicar. E aí começa a mesma coisa, começa a piscar aqui, você é um idiota, e a gente vai tentar fechar o navegador. E olha o que acontece. Ele vai começar a flicar assim de um canto pro outro na tela, e ele vai começar a se multiplicar loucamente. Se você clicar pra tentar fechar, ele vai começar a abrir mais ainda. E fica nessa aí, de você é um idiota, e começa a dar um monte de erro aqui no bagulho, mano. E aí continua dando erro aqui, e não tem muito o que você fazer. O que acontece nas versões atuais é que se você fe... Eita, até crashou aqui, deu a tela azul do Mac. O que acontece nessas versões aí é que você não conseguia fechar, mano. Mano, esse é um vírus muito antigo chamado você é um idiota. Lá nos primórdios da internet e dos navegadores, a proteção contra coisas que poderiam ferrar o seu sistema não era tão grande. Hoje, se você entra naquele site de assistir filme pirata e coisa assim, muito provavelmente o site vai tentar abrir um monte de janela de anúncio, pra eles poderem ganhar mais dinheiro. Só que o navegador tem uma proteção. E aí o site vai tá pedindo pra poder abrir um monte de aba, só que aí o seu navegador não vai deixar, porque ele vai falar que o site tá tentando travar o seu computador ou coisa do tipo. E aí as zilhões de abas não vão abrir. Mas nem sempre foi assim, mano. E aí se você entrasse nesse site chamado You are an idiot, em inglês foda, ia abrir um monte desses vídeos aí, ia começar a abrir sem parar. E quando você tentava fechar, ia começar a abrir mais ainda, até o seu PC desistir de viver, até ele crachar, até dar uma tela azul marota. Mas como eu disse, hoje tem a proteção, não vai sair abrindo um monte de aba aí, o seu navegador vai barrar isso. Mas fizeram uma versão desse vírus, que é por um arquivo executável. E aí não tem como fugir. Se você abrir o arquivo, vai começar a piscar na sua tela. Você idiota, você idiota, você idiota. E aí você pode pegar o arquivo, renomear ele pra o nome de algum jogo, mudar o ícone dele e mandar pros seus amigos. E pronto. E o melhor de tudo, ou pior, depende do que você quer fazer, esse vírus não afeta nenhum arquivo do seu computador. A única coisa que ele faz é abrir um monte de janela, até o seu computador não aguentar mais e desligar. Fica a sugestão aí pra você fazer com os amiguinhos. Existe uma categoria de vírus chamada ransomware. Os vírus ransomware funcionam da seguinte maneira. Eles entram no seu computador de forma acidental ou não, e aí eles pegam todos os dados do seu computador, ou a grande maioria, e criptografa tudo. E o que isso significa? Se você não sabe o que é criptografar, vê o meu vídeo lá de Termos Hackers, beleza? Mas de forma bem simples, quando você tentar abrir o arquivo, você não vai conseguir. Vai aparecer um aviso escrito, você não pode abrir esse arquivo porque ele está criptografado. Pague de 300 a 600 dólares em Bitcoin pra mim, e aí eu deixo você abrir seu arquivo de novo. É basicamente isso. De uma forma bem simples, é um vírus sequestrador. Ele vai sequestrar seus arquivos e vai pedir um resgate pra poder liberar de volta. A forma mais fácil de você resolver isso é formatando o computador. Só formatar lá e instalar o Windows de novo e já era, tá resolvido. Eu não tenho que dar 600 dólares pra ninguém. Porém, existem computadores que não podem ser formatados, mano. Tipo de empresas. Mais ou menos em maio de 2017, mais de 200 mil computadores em mais de 150 países ao redor do mundo aí foram afetados pelo vírus chamado WannaCry, que é um tipo de ransomware que faz exatamente isso. E os hackers colocaram pra todos os vírus começarem a agir na mesma hora. E aí do nada, mais de 200 mil computadores ao redor do mundo se ferraram. Ficaram com os arquivos criptografados. E aí, mano? Se acontece isso comigo, eu formato meu computador e já era. Fico meio triste porque perdi meus arquivos? Fico, mas beleza, ok. Agora imagina uma empresa onde todos os computadores foram criptografados. Mano, mano, o cara tem que dar 600 dólares por cada computador pra poder liberar os arquivos. Isso aconteceu muito com pessoas normais, que são pessoas que usam computador ali casualmente e tal, mas o foco foram empresas justamente porque eles não podem formatar do dia pra noite. Olha o prejuízo, véi. Existem formas de quebrar essa criptografia, mas nem sempre funciona. E tem outro problema também. Se, por exemplo, assim, um exemplo hipotético, na minha escola, eu acabo instalando um ransomware no computador. Acidentalmente, tá? Pode ser que todos os computadores conectados na rede da escola também peguem o ransomware, porque ele se espalha por rede. Imagina o estrago. Se bem que numa escola, os computadores normalmente não têm coisa muito importante. É só um Windows com Word e o Photoshop, coisas do tipo. Mas foi só um exemplo, tá? Não me responsabilizo por nada. Mas agora vamos pra prática, vamos abrir esse vírus. Então vamos lá, estamos aqui no Windows 7, aqui no meu simulador, na minha máquina virtual. E eu vou fazer aqui o procedimento inteiro com vocês. Vamos entrar aqui no Google e vamos jogar o WannaCry Download. Pegar o vídeo desse maluco aqui e vamos baixar. E só avisando, não faça isso no PC da sua casa, porque isso vai destruir tudo. Você vai perder acesso a todos os arquivos. Eu tô fazendo numa máquina virtual aqui, não vai afetar o meu PC de fato. Vai afetar só esse PC virtual aqui, aí é só desinstalar ele e reinstalar um outro Windows que volta a funcionar. Então não faça isso em casa. Beleza, vou baixar. Logicamente não é assim que as empresas se contaminam. Os hackers dão um jeito de entrar no PC e colocar o arquivo lá. Mas como aqui tem que ser no modo manual, vamos lá, né? Beleza, coloque a senha. A senha ele falou aqui que é WNCry. Então, WNCry. Pronto, aqui está. Aí vamos abrir isso daqui. E Wannacry.exe, vamos abrir. E aí, beleza. O que acabou de acontecer? Aparentemente não aconteceu nada. Só criou uns arquivos aqui na área de trabalho e tal, mas aparentemente não aconteceu nada. Só que todos os seus arquivos foram encriptados. Não dá mais pra abrir nada aqui. Você acabou de perder todos os seus arquivos. E vamos ver o que ele está falando aqui pra gente. O que aconteceu com o meu computador? Seus arquivos importantes são criptografados. Muitos de seus documentos, fotos, vídeos, bancos de dados e outros arquivos não são mais acessíveis porque foram criptografados. Talvez você esteja procurando uma maneira de recuperar seus arquivos. Mas não perca tempo. Ninguém pode recuperar seus arquivos sem o nosso serviço. Como posso recuperar meu arquivo? Certo, nós garantimos que você pode recuperar todos os seus arquivos de forma segura. Mas você não tem tempo suficiente. Vocês podem ver aqui que está meio zoado. Tipo, as palavras não estão se encaixando muito bem. Porque isso aqui é uma tradução automática feito pelo próprio programa. E aí ele não traduz muito bem. Você pode descriptografar alguns de seus arquivos gratuitamente clicando nesse decrypt aqui. Só que se você quiser liberar todos os seus arquivos de volta, você vai ter que pagar 600 dólares em Bitcoin. Mano, imagina isso pra uma empresa que tem uma porrada de computador. Os caras estão fodidos. Você só tem 3 dias pra poder enviar o pagamento. Depois disso, o preço será dobrado. E se você não pagar em 7 dias, todos os seus arquivos serão perdidos. Aí ele fala aqui que o pagamento é apenas feito em Bitcoin. Só pode ser feito em Bitcoin. Até porque, né? Os caras não querem ser descobertos quem eles são, porque eles fizeram isso e tal. Bom, aqui do lado está falando em 1970, que vai ser quando os arquivos vão ter o preço dobrado. Está um pouquinho errado ali em 1970. Mas enfim, não importa. Significa que é daqui a 3 dias. E aqui embaixo está falando quando os arquivos vão ser deletados. que seria daqui a 7 dias. Aí tem a carteira Bitcoin do Meliante aqui. Você clica em Decrypt aqui e ele vai descriptografar alguns. Clica em Start aqui, ó. Ele descriptografou uma extensão do Google Chrome. Muito útil. Agora, pra poder descriptografar o resto, você tem que pagar. Aí você clica aqui em Check Payment. E aí vamos ver o que ele vai fazer. Bom, enquanto vai carregando aqui, vou explicar outra coisa. Era pra ele ter criado uma área de trabalho diferente. Era pra ele ter trocado o wallpaper aqui. Porém, eu não sei porquê ele não trocou. Mas era pra ser essa imagem aqui. Ops, seus arquivos importantes estão criptografados. Aí ele está falando aqui se você não está vendo esse arquivo aqui, desse negócio aqui pra poder pagar. Ele fala pra você dar uma procurada em todos os arquivos do seu computador. Verificar antivírus pra ver se não excluiu o arquivo sem querer. Enfim, é um vírus bem formal, né? Ele chega e fala Ó, a gente acabou de te fuder. Mas não entre em pânico. É só você pagar que aí tá tudo resolvido. Esse bagulho demora, hein? Puta que pariu. Bom, deu o problema aqui, ó. Você não pagou ou ainda não confirmamos o seu pagamento? Cheque de novo daqui a duas horas. É basicamente isso que o vírus faz com o seu computador. E como eu disse no começo, se você quer apoiar essa série e quer que ela continue, mano, deixa o like aí embaixo e comenta o que você gostou e o que você não gostou. Comente outros vírus também pra poder mostrar. Se pá, a gente até pode procurar uns vírus da Deep Web. Enfim, mano, é isso daí. Desculpa pelo sumiço. E é isso aí. Um abraço e tchau!